Chico, boa noite, boa noite a todo mundo da live, Diego Lucas aqui, proprietário da Himalaia mais envenenada do Brasil, a única quadra cilíndrica da América Latina. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! A velocidade do som de segunda marcha. Chico, só para fazer um comentário aqui, eu sei que você abre espaço para o contraditório, um contato que não cometa um crime, nem acontece um dedo no olho e tal. Isso, verdade. E eu me sinto à vontade para trazer um contraditório aqui, trazer um ponto de inflexão, coisa simples, mas enfim. Eu acredito que o seu contato amistoso com algumas pessoas da Honda faz com que de vez em quando o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Lá ele! Você coloca de forma correta, acredito eu, a Yamaha como uma marca morta-viva em alguns sentidos, mas olhando para a Honda, eu não vejo contraste entre a Honda e a Yamaha suficientes para que a Honda esteja num barco diferente da defasagem. Se você olhar para as motos, não só no investimento e tudo mais, mas a questão da atualização das motos. A atualização da XRE, por exemplo, foi um meio que, assim, uma piada para muita gente. A moto tem a apelidada de Serrara, a moto tem menos cavalos do que antes. Ah, o motor é confiável, não sei o que, mas não justifica nem o valor pelo qual ela é cobrada, nem antes, nem agora com essa atualização. Tanto que muitos ainda preferem a Honda, mesmo a Honda estando defasada. E se você olhar principalmente para as motos de baixa cilindrada, você vai ver que a Yamaha dá um pau na Honda. Essa aqui é a verdade. Se você comparar as 150 da Yamaha com as 160 da Honda, as da Honda são realmente uma josta. Tem a Brosta, tem a CG, que apesar de estarem absurdamente defasadas e com preço que não valem, a todo ano estão no site como lançamentos, lançamento, nova CG, mudança de adesivos hipnóticos, piada defasada, falta de respeito com o consumidor. Por isso também é muito cômodo ela manter debaixo do que for, acima de qualquer coisa, a roda girando lá em Manaus. Mas independente do Rio, de como é que está o Rio, de como é que está a cheia, como é que está qualquer coisa, é muito cômodo quando você tem um xilito que vale R$1,00 e você consegue vender por R$20,00 e tem trouxa que compra, a coisa mais simples do mundo é manter a roda girando. A coisa mais simples do mundo é você botar dinheiro para bancar essa logística que desrespeita o consumidor no preço final. É muito cômodo vender esse xilito por R$20,00 e aumentar um pouquinho os custos para manter ele girando, entende? Então nesse sentido eu não vejo que a Honda respeita o consumidor mais do que a Yamaha, muito pelo contrário. Inclusive que nesse sentido das motos está muito atrás da Yamaha. Vamos esperar aí até o final do ano aí, a Yamaha agora investido uma vez só. Aquele valor lá dos R$500 milhões, que eu acredito que até dezembro, até a Black Friday, aquele valor lá dos R$500 milhões vai ser investido aqui no Brasil pela Yamaha. Vamos esperar. É isso aí. Maravilhoso, Diego. Maravilhoso. Maravilhoso, Diego. Maravilhoso, Diego. Maravilhoso, Diego. O Diego que é o caboto. Não é o Ricardo não, rapaz. Ele é o dono da Himalaia. Acaba, pelo amor de Deus. A Himalaia do Diego. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Essa é a Himalaia do Diego. Diego, maravilhoso. E é o seguinte, gente, eu adoro ouvir a análise de vocês, tá? Isso aqui não é só para eu fazer a análise, não. A live é para vocês falarem, darem a opinião, a crítica de vocês. Afinal de contas, isso aqui é um programa de rádio com o idiota aqui na frente com a câmera ligada. Então, vocês têm essa participação. Eu gosto muito de ouvir a análise de vocês. E eu entendi o seu ponto, Diego. Eu só acho que a diferença entre Honda e Yamaha, que é o ponto, é que ela investe. Ela gasta, realmente. Ela tem um projeto de investimento no Brasil. Mas um projeto de investimento constante, velho. Esse é o ponto da Yamaha. Ela tem um projeto de investimento constante. Porque se ela não investir, a locomotiva para. A Yamaha, ela está com a locomotiva já peidando. E vocês vão ver nos próximos anos. Ela perdendo o mercado. A Yamaha, ela ainda se mantém no mercado. Porque a Honda, ela fez alguns lançamentos. Então, com esse... A redução de produção de algumas motos. A exemplo da CB300F. Com a chegada da CB300F. E a descontinuação da CB250F. Ou seja, teve um gap aí. E que a Yamaha fez o quê? Aproveitou isso para aumentar a produção da... 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 Da 250 deles. Da FZ25. Até esqueci o nome. FZ25. E aí, logo no ano seguinte, a Honda lançou... Descontinuou a XRE300. E lançou a Saara 300. Mas teve um gap. O que a Yamaha fez? Vamos produzir mais Lander. Vamos produzir Lander. E eles aproveitam. Porque a Yamaha, ela é a sombra. Ela é o peixe piloto da Honda. Então, a partir do momento que a Honda deixou de comer... Ou come. É o tubarão que come e deixa as migalhas. A Honda vai lá comendo. Mas só que quando a Honda, ela para de comer... A Yamaha vai lá e come. A Yamaha é o hobby de cuequinha. A Honda, ela não tem... Ela não vai parar nenhuma produção mais. Ela está agora seguindo e caminhando para 100% de produção da CB300F. 100% de produção da XRE300 Saara. E agora vocês vão ver o pau comer para cima da Yamaha. Vocês vão ver a Yamaha sem opções. Ou ela vai, ou ela vai. Então, ela precisa mudar o seu catálogo. Ela precisa investir no Brasil. Ela precisa mudar seus processos. Se ela não fizer isso... E eu acredito que ela vai se mover até dezembro. Mas se ela não fizer isso, ela vai perder o mercado. Por isso que vocês não viram ela perder no mercado 2022, 2023. Por quê? Porque foi o momento exatamente que a Honda fez algumas paradas... Não é parada estratégica. Mas reduções de produção estratégicas pela mudança de modelos. É só olhar, gente. Vejam nas matérias aí e vocês vão entender as movimentações. Mas uma coisa que eu acho louvável da Honda é que ela investe no Brasil. Ela está sempre colocando a sua locomotiva para operar. É como se estivesse um doido lá botando carvão lá na fornalha lá da locomotiva a vapor. Enquanto a Yamaha, ela está lá, o caboclo está lá cansado e o carvão está acabando. Enquanto isso, tem outras montadoras que estão cheirando cangote já. Então, é uma questão de tempo. Se a Yamaha não se movimentar, não realmente investir mais em infraestrutura da sua fábrica e lançar novas motos, melhorar seu catálogo e fazer o que o CEO lá falou em 2022... 23, vamos botar 23. 23. O que ele falou lá no início de 2023, desse investimento de mais de 500 milhões de reais até 2025, ou seja, já estamos em 2024, ele anunciou isso em março de 2023. Queria colocar e investir 500, não sei quantos milhões na fábrica, em processos, não sei o quê. E aí, em outubro, os caras simplesmente não conseguiam atracar uma balsa para poder liberar a produção. Tiveram que parar a produção lá na Yamaha. E atrapalhou todas as vendas dos seus concessionários no último trimestre de 2023. Olha que vergonha. Veremos agora em 2024. Se, eu já falei para vocês no próprio vídeo, já falei, não tem como dizer, ah, não estávamos programados para isso. Gente, os caboclo lá da Yamaha estão há 50 anos. Quase 50, né? Quase 50 anos na Zona Franca de Manaus. Você acha que nunca teve seca no Rio? Vocês acham que isso nunca aconteceu? É previsível, tem a previsibilidade. Eles sabem disso. Mas, simplesmente, eles não têm mais interesse de investir no Brasil. É como eles fizeram já no passado. E está muito claro para mim. Mas vamos torcer, vamos olhar a Yamaha. Ela é um player incrível, com produtos excelentes. Agora, tem muita montadora de olho. Tem uma específica chinesa que está de olho. Ainda não se mostrou. Mas está de olho e tem as indianas que estão chegando. Entendeu? E é isso. A gente tem que torcer pela competitividade. Mas que essas montadoras que estão vindo, elas investam como a Honda investe. Esse é o diferencial. A Honda, a gente critica bastante pela... Ela está na frente. Ela é líder. Ela não precisa se mover. Ela vai lançar produto bosta para a gente porque tem trouxa que paga. E ela é líder, cara. Ela está em todos os lugares do Brasil. E é isso. Quando é que isso vai mudar? Quando tiver mais concorrência. Mais concorrência que seja com o astro. Ou seja, com investimento no Brasil. Não adianta chegar e falar para a Bajad. Aí sai Bajad. Vai para frente. Cadê sua montadora? Cadê sua fábrica própria fabricando moto? E não somente importando. Royal. A Royal não quer brigar com a Honda. Mas ela tem o seu nicho. Royal, cadê sua montadora? Cadê? TVS. Cadê sua montadora? Venha para cá. Tem produto bom. Inclusive produto de baixa cilindrada para o trabalhador brasileiro. Excelente. Cadê sua montadora? Venha fabricar moto aqui. Só assim, gente. Não adianta ficar batendo pau para a montadora que só quer montar a moto no Brasil. Não vai para frente, tá? A Honda vai continuar lá na frente. 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 Legenda por Sônia Ruberti